Bom, amanhã nós vamos entregar o apartamento, então vou filmar aqui pra vocês verem como é que ficou depois de pintado Aqui era o quarto da mãe Banheiro Tudo limpinho Aqui o outro quarto, tá meio escuro Que tá sem luz Aqui a sala Tudo pintadinho Leonardo Capixô Aqui a cozinha Tudo lavado Cartinha pregada Isso não é mancha não, é a luz Banheirinho É isso aí, pessoal É isso aí, pessoal